Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoriemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, hoje eu vou te ensinar a instalar o 351ELEC nos consoles RG351 em menos de um minuto. Primeira coisa é retirar o cartãozinho microSD que tá no seu console, insere no seu computador e faz uma cópia pro seu computador da pasta BIOS, que tá na partição Games do seu cartãozinho. Agora entra no meu site victoriemini.com ou .com.br e clica na foto do seu console. Lá dentro vai ter o link pro 351ELEC, clica nele e no canto direito vai ter releases. Baixa a última versão do arquivo .img.gz pro seu console. Agora volta lá pro meu site e vai ter um segundo link chamado Balena Etcher. Entre nesse site, baixa o Balena Etcher, abre ele e é bem auto-explicativo. No primeiro passo vai a imagem que você baixou no primeiro link, no segundo passo você vai selecionar o seu cartão, eu recomendo que seja um cartão de confiança e depois aperta flash. Acabou isso, insere no seu console e liga, acabou. Próxima vez que você acessar o seu cartão, puxa aquela pastinha BIOS que a gente fez backup dela antes. Boa jogatina. Muito obrigado por acompanhar, se inscreve no canal, vê tudo o que eu faço aqui. Meu nome é Victoriemini e como sempre, eu volto no instante.